Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de avaliar o conteúdo e também se inscreva aqui para ficar por dentro de tudo que eu posto diariamente em relação a esse e a outros casos. Uma jovem grávida, ela já está desaparecida há alguns dias. Mistério ronda o desaparecimento da jovem Letícia Vieira, de 22 anos, em Ubatuba. Ela estava grávida de três meses. A jovem desapareceu aproximadamente há um mês. De acordo com a polícia, ela desapareceu no dia 18 de março, após receber uma ligação. A polícia civil quebrou o sigilo telefônico de Letícia e não descarta a hipótese dela ter sido vítima de um delito de ordem passional. O caso segue sob investigação. A polícia informou que o pai do filho de Letícia seria um homem envolvido com coisas ilícitas. E ele prestou depoimento junto com a sua companheira, mas foi liberado. De acordo com a polícia, Letícia estaria sendo ameaçada desde que o homem com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal descobriu a gravidez. O pai de Letícia disse ao Cidade Alerta, da Record, em entrevista, que o pai do filho que Letícia estava esperando, ele vendeu um carro que poderia ter sido usado no dia do desaparecimento da Letícia, despertando ainda mais a desconfiança de todos com esse comportamento. A polícia ainda não tem pistas do que de fato aconteceu com Letícia, mas encontrou uma mecha de cabelos que pode ser da jovem em uma praia deserta na cidade. Além disso, também já se tem a informação de que Letícia vinha sendo ameaçada tanto pela companheira desse homem com quem ela manteve o relacionamento extraconjugal, como também por ele mesmo. Segundo as informações da mãe da Letícia, em entrevista, esse homem é muito perigoso e ele pode ter atraído ela para uma emboscada. Eles costumavam se encontrar quando esse homem brigava com a companheira, ele sempre vinha então procurar a Letícia, até que em um desses encontros ela acabou engravidando. E ele simplesmente, como muitos fazem, ele não queria assumir essa paternidade e também não queria que a Letícia continuasse aí com essa gestação. Esse homem então começou a ameaçá-la e ela simplesmente sumiu e a família então já procura há vários dias pela Letícia, sem respostas, sem saber o que de fato pode ter acontecido com essa jovem que tem apenas 22 anos e estaria grávida de três meses. Não esquece de deixar um comentário com a sua opinião aqui no vídeo e também já compartilha esse vídeo com alguém, até mesmo porque se trata de um caso de desaparecimento. Então essa vítima ainda pode estar viva, sendo mantida em cativeiro. Quanto mais compartilhamentos, melhor isso ajuda a poder localizar a vítima. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.